O que? Não, não diga não. Não diga não. O que? Essa câmera vai cair na água, viu? Vai não, vai não. Então tá aí pra vocês, que gosta de perder a hora, o relógio mais preciso da terra. Bramengo. França, Inglaterra, polícia, cachorro cheirando mala, tudo que você imaginar. Então a gente tá aqui dentro de Cristiânia, que é uma cidade livre, vamos dizer assim, né? Não foi falta de hábitos. Tem comentários pra Copenhagen. Nossa senhora. Muito, muito lindo. Vamos embora, ó. Aluguei pra levar vocês pra Copenhagen. É, simbora. Como vocês viram aí, a gente tá partindo de Berlim, na Alemanha, para Copenhagen, como o próprio Sauron falou aí. E a gente parou aqui no posto de gasolina pra tomar um café da manhã saudável. O que é que nós temos aí pro café? Pizza, peperoni, esquentada na torradeira de fazer sanduíche. E um cafezinho, um espresso, que custou 15 reais. Tá vendo aí? Então a gente vai bater um papo aí durante a viagem. A gente vai falar um pouco do trabalho dele, como é uma vida na estrada, de turnê aí com as bandas. Além de outras curiosidades desse nosso amigo aqui, ó. E pra galera que tem curiosidade sobre as altas estradas da Alemanha, aqui é autobahn, né? Autobahn. Tem desagosto do Brasil, né? É. Quer dizer, essa parte aqui, na esquerda, não tem limite de velocidade, né? Já passou aí uns carros. Vamos andar aqui ao lado do nosso motor. Mais de mil. Só vum! Ficou uma balança. É isso aí. Um pouco mais do interior da Alemanha pra vocês. A gente já tá chegando aqui no nosso novo destino, que é a Dinamarca, logo ali, ó. Eita aí, ó. Inspirada. Pois é. A gente já fez uma longa jornada de Berlim até aqui. Pegamos uma balsa. E já estamos chegando ali na Dinamarca pra passar mais uns dois dias por aqui. E esse vai ser o nosso... Essa câmera vai cair na água, viu? Vai não, vai não. E esse é o décimo quarto país que a gente vai conhecer. Chegamos em Copenhague e a primeira impressão das vezes é qual o quê? Não, diga não. Qual o quê? Não, diga não, é isso mesmo. Não, diga não, é isso mesmo. Não. Agora vai começar a ver. Piscoi, a gente já está aqui em Copenhagen, 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 como vocês queiram chamar, mas eu acho que é Copenhagen. E a gente está aqui tendo as primeiras impressões aqui da cidade, né? Fizemos essa viagem aí de Berlim para cá com o nosso amigo Sauron. Desde já, deixei nosso agradecimento aí pelo convite, né? Para fazer essa viagem diferente com ele. Foi muito massa e até porque ele é muito nosso amigo, então foi mais especial ainda. E a gente está aqui, já deixou as malas no hotel, depois a gente vai passar aí o valor, mostrar o quarto também do hotel, passar valores, essas coisas. E a gente está aqui caminhando pela cidade, pelo centro e a gente já está tendo as primeiras impressões, assim, e realmente é tudo isso que o pessoal fala, né? Eu acho que sim, vamos ver. Mas dá para ver já de cara que é uma cidade muito linda. Não sei se também a gente teve essa... Se é sorte nossa, né? De ter chegado agora bem na hora do pôr do sol aqui. Está uma luz maravilhosa. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem essa espécie de piscina aqui também, ó. Essa demarcação aqui. Que é como se fosse uma espécie de piscina. Tem até uma escadinha ali para o pessoal acessar. E tem gente tomando banho aqui. De biquíni, de sunga, como se nada estivesse acontecendo. Porque está um frio. Um friozinho já, viu? Mas bem bacana. Música Um friozinho já, viu? E Copenhagen foi eleita pela Unesco, agora no ano de 2023, A capital mundial da arquitetura. Então, não é à toa que para onde a gente olha, A gente vê a arquitetura, né? Bastante presente, assim, em todos os cantos da cidade. Aqui, nesse monumento, Eles demonstram, né? E explicam em algumas informações aqui dentro Que a funcionalidade, a versatilidade também Do uso de tijolos. E, acima de tudo, a sustentabilidade, né? Música E a gente, aqui é o hotel que a gente ficou. É o Cabin Hotel. É bem no centro de Copenhagen. E eu vou mostrar pra vocês como é que é o quartinho aqui, ó. É bem pequenininho. Como sempre. Sol no acessório. All you need is to sleep. É, tem duas caminhas aqui. Caminha do casal. Aqui tem a janelinha com a vista da cidade. Agora tá fazendo 19 graus aqui. Sensação de 19 também. Então, tá um calorzinho, entre aspas. A bagunça da gente aqui. As mochilas vão ficar. A gente já tá pronto pra sair. E aqui tem um banheirinho. Também bem pequeno. Só não gostei porque tem essa cortina aqui, ó. E aí molha tudo o chão quando a gente toma banho. Mas, enfim. Tá bom. Dá pra sobreviver dois dias. Vamos lá. Vai começar a nossa andada aqui. De verdade, pro Copenhagen, né? Tomando um cafezinho. Na rua. Na rua mesmo. A gente comprou aqui nesse... É como se fosse um mercadinho. Não chega a ser um supermercado, não. Mas é um mercadinho. E tem tudo. Inclusive, tem uns lanches. Aí a gente comprou sanduíche. Café. Tá aqui, ó. E vamos comer pra poder a gente começar a andar. E a gente pediu dois misto quentes. Um hot dog. Um hot dog com queijo. Dois cafés com leite. E tudo ficou 20 euros. Esse prédio aqui atrás de mim é o Copenhagen City Hall. Que nada mais é do que a prefeitura de Copenhagen. Dentre tantas formalidades, também são realizados casamentos aqui. E eu vi aqui que pra você casar no Copenhagen City Hall, você deve desembolsar aí 1.650 coroas dinamarquesas. Que é que vale mais ou menos aí a um total de 220 euros, mais ou menos. Então, muita gente vem casar aqui. E lá dentro é realizada uma espécie de cerimônia, né? Pra oficializar a união. A gente, quando tava chegando aqui na praça, a gente conseguiu ver um casal que tem acabado de sair. Só que não deu tempo de filmar. Eu vou ver se a gente consegue entrar ali no hall pra mostrar pra vocês. Então, galera. A gente já tá aqui dentro do prédio da prefeitura. Tem uma coisa muito interessante aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o relógio mais preciso do planeta. Ele foi construído por James Olsen e a engrenagem dele é uma das engrenagens mais lentas fabricadas até hoje. Só perto para os relógios atômicos. A sua composição possui 4 kg de ouro. É super resistente à corrosão e foi fabricada em 1955. Então, tá aí pra vocês. Eu acho de perder a hora. O relógio mais preciso da Terra. O relógio mais preciso da Terra. Segurança em todas as partes aqui. Olha, o prédio é tão grande que a gente se perdeu. Eu fui confiar no GPS de Andresa. Pra variar, deu errado. Olha o casal ali que acabou de casar. Não sei se dá pra ver aí, mas estão ali na fonte. Outra coisa massa aqui de Copenhagen é essa parte aqui, ó. Se parece muito com a região central lá de Amsterdã. Vou tentar colocar um vídeo aí ou uma foto. Muito semelhante. Os prédios e as cores e arquitetura dessa área aqui, né? Apenas que tem umas áreas muito mais modernas que vou mostrar aí pra vocês. Mas, saca aí o prédio da prefeitura por fora. E essa rua aqui é a rua mais longa. unicamente de pedestres do mundo. O nome dela é Strogate. Não sei como é que se pronuncia em dinamarquês, mas a gente vai deixar o nome aqui pra vocês. Ela mede cerca de 1,1 quilômetro e 100 metros. E é exclusivamente de pedestres. Aqui você vai encontrar várias lojas. É um forte centro comercial aqui também, né? Você vai encontrar várias lojas, restaurantes, bares. E é um dos principais pontos turísticos aqui de Copenhagen. Com certeza. E é um dos principais pontos turísticos. Estamos aqui subindo na torre para ter uma visão privilegiada de Copenhague de cima. E bem que não tem escada, são as ladeirinhas. Ao longo da subida pela torre, você encontra alguns pontos curiosos. Esse aqui, no caso, é um antigo banheiro. Claro que ele está interditado. O pessoal usava isso aqui para fazer suas necessidades. Tem até uma entrasinha aqui, olha. É um banheiro super privado. O cara vai ficar sufocado. Vamos continuar aqui a subida. Uma curiosidade sobre essa torre aqui, é que lá no alto dela, a gente vai conseguir ver o mais antigo observatório em funcionamento da Europa. O legal é que a gente vai subindo e vão aparecendo atrações no meio da torre aqui. O que é isso aí? Isso aqui. Onde fica localizado o sino da igreja. Porque lá embaixo, do lado da torre, tem uma igreja, né? Vamos ver se é aqui mesmo. Não sei se está dando para ver direito, mas aqui, olha. A gente vê. É como se fosse a sala de funcionamento do sino. Não pode entrar ali, mas é como se tivesse aquela madeira ali, como se fosse uma programação, né? Alguma coisa assim. Um calendário, sei lá. Uma cadeira de balança ali, cheia de aranhas. Não tem nada aqui. Vamos lá continuar. Isso aqui é o eixo central da torre, né? É uma estrutura oca e a gente consegue entrar aqui e ter noção da profundidade e da altura da torre, né? Aqui no chão tem um vidro. Vou mostrar para vocês. E vou entrar aqui com vocês também. Eles falam que podem entrar sem medo. Que o vidro não vai cair não. Vamos ver, né? Vamos lá. Vai picar aqui, meu Deus. Vamos lá. Vai picar aqui. Vamos lá. É uma sensação estranha. Mas dá para ver até lá embaixo. Não sei se dá pra ver o orelho. Orelho está trincando, mano. E em cima aqui também A altura da torre Vendo aqui a escura Dá pra ver? Não sei A partir daqui desse ponto Tem uns lances de escada Pra poder chegar até o observatório lá em cima Então a gente chegou aqui no topo da torre Kandetar Não sei como é que fala isso Kandetar Mas é o observatório em funcionamento mais antigo da Europa Quando você chega aqui você tem essa vista privilegiada de Copenhagen Que vocês vão ver aí Música E esse aqui é o observatório central, né? Principal Olha aí como é aqui dentro Então isso aqui é a sala do observatório É o observatório mais antigo em funcionamento da Europa E aqui a gente encontra alguns mapas Que a gente não sabe muito bem o significado Mas os estudiosos aí de astronomia devem saber Muitas informações aqui nessa sala A gente não consegue chegar até lá Porque é fechado aqui, ó Mas bem legal É até um signo novo aqui, ó Signo de cor E a torre é feita assim Só em ladeiras, né? Ela não tem degraus até certo ponto E foi o próprio rei que pediu pra fazer assim Porque aí ele conseguia subir com seus cavalos E suas carruagens Até o alto da torre, né? Pra chegar no observatório Então por isso que ela é assim Chique, né? Música Música Em relação à segurança aqui Podemos ver que a galera tem uma certa prevenção, né? Tem as trancas aqui na bicicleta Mas eles deixam os capacetes aqui, ó Soltos e livres Um pouco diferente do que estamos acostumados a ver, né? Por aí Tranquilo, a galera anda com o celular Normal, na rua Com câmera Outra coisa também que eu percebi Desde que eu cheguei aqui É que a cidade é É silenciosa, assim Você não escuta Você quase não escuta o barulho dos carros Não escuta a buzina É muito silencioso Deve haver uma explicação Porque tem muito carro elétrico Aqui Por exemplo, aqui, ó Tesla, Tesla Tem muito carro elétrico E a galera não Não costuma buzinar Ou seria que é muita Ou teria muita educação no trânsito, né? Diferente de algumas cidades Aqui, ó Um covete Parece que ele é elétrico também Mas enfim É uma cidade bastante tranquila A gente consegue É... Fazer Se locomover muito fácil A gente ainda não precisou usar o transporte público Mas eu acredito que também Deva funcionar muito bem A gente tá fazendo todos os Os percursos, né? De um ponto a outro Sempre a pé Até porque o hotel é bem localizado Mas enfim Não mais, assim, o que eu percebi Desde quando eu cheguei aqui A cidade é bastante silenciosa Você não escuta barulhos Entendeu? Claro que nos pontos mais Que tem mais Quantidade de turistas E de gente Assim, você escuta, né? Mais barulho Mas assim Você andando pelas ruas Você não... Olha o silêncio Você não escuta Barulho Eu achei bem diferente Assim Estranho Estamos dando aqui um passeio É uma fortaleza Construída em forma de pentágono Eu tô vendo aqui que a galera Usa muito como... Pra fazer cooper Corrida, né? Tem muita atleta por aqui Também tem algumas partes Que são destinadas a homenagens Vocês podem ver ali Que tem uns militares ali Até um fogo aqui Que é o nome dos soldados Aqui A data do nascimento Olha, deixou até uma cerveja aqui Tem um detalhe aqui Sobre Castelê Ela foi usada pelas tropas alemães Durante a segunda guerra E hoje Essa base militar aqui Continuou muito bem preservada Pelo governo dinamarquês É isso aí Então a homenagem ali Era aos soldados Deve ser os soldados dinamarqueses Que morreram durante a guerra A segunda guerra mundial Música 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 E um ponto turístico bastante visitado aqui em Copenhagen Tem muito turista aqui tirando foto agora É essa estátua aqui de bronze que representa a pequena sereia E é em homenagem ao escritor dinamarquês Hans Christian Andersen Então é um ponto aqui bastante visitado E muita gente fica meio que decepcionada quando chega aqui Porque imagina ser uma estátua bem maior Mas é uma estátua relativamente pequena E mesmo assim o pessoal vem aqui fazer o seu registro Olha aí galera o que a gente estava falando antes Um monte de carro elétrico Tem um monte desses recarregadores Assim dizer espalhado pelas ruas Vamos ver aqui o padrão dos carros daqui A maioria é tudo A Tesla aqui é mato Nessa praça aqui A gente consegue ver quatro grandes mansões São prédios né Quatro prédios idênticos E aqui é onde ocorre a troca da guarda da realeza São quatro palácios na verdade E a gente consegue ver que tem uns guardas na frente deles Eu não sei se vocês conseguem ver daí Mas aqui ao fundo a gente consegue ver também outro ponto Bastante visitado Que é a Frederic Church A igreja de Frederico Ela é toda feita de mármore Infelizmente já está anoitecendo Mas a gente vai tentar capturar alguns detalhes pra vocês Aí eu disse vamos logo subir pra pegar os casacos Que a gente desce Se a gente não tivesse A gente não se encontrava naquela esquina Parado no hotel não tinha se encontrado Tá vendo aí a galera Eu tava comentando aqui Que uma coisa incrível aconteceu Os três patoenses se encontraram No meio da rua aqui na Dinamarca Por coincidência encontrou esse garoto aqui De novo Se fosse combinado Não tinha dado certo Se bem que a gente ia combinar pra se encontrar mais tarde Mas só que do nada Uma estação que a gente ia passando Apareceu Deus escreve o certo por linhas tortas A gente tá indo aqui num bar É um bar ou um restaurante? É um copinhozinho, né? É um espetinho Um espetinho O espetinho de Marroco Lá de Pati Só que em Copenhague Chamado Do Warpix Depois de andar muito hoje por Copenhague Agora é hora de comer, né minha gente? O nome desse local aqui é Warpix E tem umas opções aqui, ó De sanduíche De carne Um pouco Parece ser bem bom Vou mostrar aqui pra vocês como é que é Eu vou querer esse aqui Esse O Qualquer coisa? Como é que é que é que é que é que é que é? Spire Rei E E FINE FINE Obrigado Como vocês viram aí, a gente encontrou ele Do nada E vai aproveitar aqui pra Finalizar aqui a noite que tu tá embarcando amanhã Lá pra o Brasil Patos Paraíba, vulgo Paraíso na Terra Mas a gente só vai chegar lá Quinta-feira à tarde, semana de manhã Hoje é que dia que eu tô desorientado Hoje é terça, sai o quarto de manhã Chego Quinta-feira à tarde, depois de Cinquenta e cinco dias de pura adrenalina Nas estradas europeias A gente tem gravou muito É no meio do caminho Porque fazia tempo que a gente tinha conversado Aí teve muita conversa Que não pode ir para as redes sociais Por quê? Por quê? Tá falando de f*** aí, é? Tá falando de f*** na internet? Mas foi muito bom Reencontrar ele E a gente colocou o papo em dia Tem muita coisa pra falar ainda Mas a gente vai deixar pra falar Quando a gente for lá em Patos Mas a gente vai falar aqui um pouquinho Conta aí, Sonoma Como foi essa sua última turnê aí Foram quantos dias seguidos aí? Foram duas turnês de 21 dias Cada uma Com um festival no meio Primeiro turnê foi The Terrier Road, Ascent and Death Duas bandas dos Estados Unidos A gente começou em Copenhague Passou por 21 cidades Viajamos 10 mil quilômetros Ao redor da Europa Foi Croácia Eslováquia Itália França Aí voltou pra Copenhague Teve o festival Que é o Town The Fest Aí comecei outra turnê Com o Fossilization Do Brasil E o Altas da Austrália Que foram mais 10 mil quilômetros Ao redor da Europa Todo dia de novo França 20 mil quilômetros Inglaterra Polícia Cachorro cheirando mala Deu tudo pra imaginar Pneu furado Contramão na Inglaterra Foi Deu tudo certo Peguei a banda E já tô agora aqui Voltando pra casa O caba rala aqui na Europa Tá pensando que a vida aqui é fácil É É A vida aqui é fácil Sim A vida aqui é fácil É muito fácil Inclusive Vem pra cá pra brincar E volta pro Brasil Porque é o melhor que eu tô mundo Claro Patos Viaja porque precisa Volta porque te ama Tá vendo aí Eu apaixonado por Patos Eu sou Mas foi basicamente isso Ele rodou 42 dias Foi 44 44 dias Uma van Aludada na Suécia Acabou de chegar na Suécia Acabei de chegar Ali Fui deixar a van Lá em Gotemburgo Peguei um ônibus Encontrei vocês No meio do caminho Aí em Copenhagen E aí Brasileiros É que eu tava preparado Na hora que a gente encontrou ele Ali no meio do nada Nunca foi coincidência Sempre foi o algoritmo Foi o nosso algoritmo Que botou Sabia gente Perto do outro Aí foi foda A gente tava procurando Esse local aqui Que foi a indicação dele Uau Peaks A famosa música do Black Sabbath E do nada na esquina da estação Ele tava chegando E viaja E a gente tava vindo pra cá Tcharam Manda aí um recado final aí Pra galera lá do Patos Recado final Bebam água Comam frutas Durmam bem E sejam legais Nós vamos finalizar o vídeo agora Porque a gente ainda vai ficar em Copenhagen Amanhã A noite começou agora Oxê Que finalizar a noite o que? Ainda tem um after ali pra ir Tem um after cristiano Meu amigo Estourar a boca do balão Meu amigo tá muito louco lá Então a gente vai se despedindo Nosso querido amigo aqui agora Que vai viajar amanhã Logo cedo Chego já Paraíba Tá um forninho lá Esse moletom já toca o forno dentro aqui Já vou de regata Aqui ó O malavarista do circo do Rimet Trabalho de gastos A chandesa vai beber água? Ah não, gelei Água só amanhã Um brinde Um brinde A cidade Chamada Patos De Patos pra Dinamarca Dinamarca pra Patos Algum recado pra Patos? Quer que eu levanta pior com o cuscuz? Manda um cheiro pra mãe e pra mãe partena Tchau, valeu Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo Mas enfim Mas enfim Ontem tava tendo um grande evento lá E a gente vai ver hoje como é que é Então acompanha aí Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo Então a gente tá aqui dentro de Cristina Que é uma cidade livre Vamos dizer assim, né A gente vai tentar não filmar muito Porque é uma das regras aqui do local, né Vamos tentar respeitar o pessoal que vive aqui Mas assim, é um local bem... A gente percebe que é bem tranquilo E bem... Mas e amor Freestyle Vamos dizer assim Tchau, beijo Então isso aí foi nossa visita à Cidadela de Cristiana Como vocês podem ver, é muito movimentada aqui Por turistas do mundo todo Tá lotada aqui, a galera tá chegando Enquanto isso, vamos falar aqui quais foram as nossas impressões É como se fosse uma cidade completamente independente aqui no meio de Copenhagen Tem seus próprios sistemas de coleta de lixo A galera faz reciclagem e tal Tem um mercado Tem umas lojas de tênis, de roupa Eles mesmos têm os serviços deles de segurança da comunidade lá e tal A história dela é que em 1971 Era uma base militar que foi ocupada por anarquistas, músicos, hippies Naquela época Em 1989 O controle passou do governo da Dinamarca pra a cidade de Copenhagen E aí ficou A gente parou lá um tempinho, né Tomou uma cervejinha lá e ficou observando lá As únicas duas drogas legalizadas lá dentro Até o álcool e a eva, né A bambuana Tem um comércio livre lá dentro Você vai entrando lá, já tem as banquinhas Como se fosse os camelôs lá, tá A galera vai oferecendo Tem várias bancas lá Aí o que a gente notou também Os turistas chegam Não só turistas, dá pra notar que tem o pessoal que sai do trabalho Perno, gravata Tem estudantes Chegam lá, sentam na mesa Compram sua erva lá Tomam sua cervejinha Faz sua refeição lá Levem a quentinha no almoço E saem E como toda sociedade organizada Eles também têm suas próprias regras, né Então algumas delas são Não é que não seja proibido Usar o telefone celular, a câmera, essas coisas Mas eles pedem que não usem Pra respeitar os moradores que moram lá Também não é permitido armas lá dentro Não é permitido objetos roubados Não é que seja assim uma sociedade Porque é livre e que seja bagunçada E você pode chegar e fazer o que quiser E é só questão de respeito, gente Foi uma experiência incrível pra gente, né Ter noção de como é que funciona uma sociedade alternativa de hippies Eu sempre tive curiosidade de ver como é Infelizmente não pode ser muito documentado Porque em respeito a eles a gente não gravou muito, nem filmou Mas só dá pra saber mesmo fazendo a visita, né Tem esse lado aí da legalização da erva aí E tem gente que é muito sensível em relação a isso Lá eles abominam outros tipos de drogas Até que tem tipo um cartaz aí que eu vou deixar aí Por exemplo, drogas pesadas não são aceitas lá Eles, vamos dizer, eles expulsam Ou tem alguma punição pra moradores Que usem, que forem flagrados, né Usando essas drogas E é isso aí Fica aí a dica Se você vier aqui na Dinamarca Especialmente em Copenhagen Visita em Cristiânia E essa aqui é uma igreja Que também é bastante fotografada E conhecida aqui em Copenhagen É um dos inúmeros cartões postais da cidade Pela sua arquitetura, né É belíssima Você veja lá no alto da torre Ela é uma torre em espiral E pode ser acessada até o seu topo E a gente vai ver se consegue chegar lá Você veja que tem uns detalhes dourados E é realmente muito bonita Vamos ver de pertinho isso aí E a gente tá aqui bem no meio da torre Subindo Tem aqui umas engrenagens do sino E agora São 400 degraus até o topo da torre Sendo que 150 desses 400 São do lado de fora, né Da torre E cada vez que a gente vai subindo mais A gente percebe que eles vão ficando mais estreitos Entendeu? E o tempo de subida é mais ou menos De 15 a 20 minutos Mas depende do fluxo Porque, por exemplo Se tiver muita gente descendo Então vai atrasar mais Porque não dá pra passar duas pessoas Aqui na escada Então cada vez mais A gente percebe que ela vai funilando E só passa uma pessoa Mas vamos lá Ixi Granalina, galera Eita Não foi falta de aviso Ainda fica a manga Quem é real tem esse problema Eu avisei Eita, e agora? Olha o sino aí Eita, pô Que rosco, minha gente Aqui, ó Não tem nada Não pode desabar Vai Vamos embora Morre dois patoenses Na idade da marca Olha o tamanho do sino Massa, viu? Agora a cerveja chacoalhou Vocês que dizem que eu não vou na igreja Olha que eu tô subindo no topo da igreja Que é isso aqui Negócio estranho ali de chifra, ó Ih, rapaz Olha aqui como é que é Cada vez vai ficando mais estreito e difícil Aqui a gente já consegue ter uma vista Uma vista da Do outro lado de Copenhagen, né? Que ontem e antes de ontem a gente só teve do outro lado do rio E agora a gente tá do lado de cá Imagina quando chegar lá em cima Ah, aqui, ó Que funciona o negócio lá do cima Olha a engrenagem aí Olha o tanto desse nome pequeno Deixa eu ver se dá pra chegar mais perto Não sei se dá pra ver por causa do reflexo Mas é cheirinhos pequenos ali Eu acho que aquela ali é antigo Tá mais funcionando Deve ser só esse aqui Que é mais louco Nossa Na medida que a gente vai subindo A gente vai percebendo que tem umas peças Eu não sei se pode ser peça decorativa Que era da igreja Tem uns anjos lá embaixo, entendeu? Não sei se estão quebrados Ou se era decoração de antigamente da igreja Mas eles preservam até hoje Mas a gente não consegue acessar Porque tem essa parte de vidro aqui Nós somos campeões Ainda falta mais São 400 degraus E os últimos 150 São aqui fora Então a gente só subiu 250 Não é isso? Ainda falta 150 Pra chegar lá em cima Eita, meu Deus Vamos lá Aqui já tem uma vista privilegiada da cidade Diferente da outra torre que a gente mostrou anteriormente Lá era só ladeira, né, minha gente? Aqui teve um agravante que foi degraus E foi muito íngreme A altura que a gente tá Não dá pra ver por que tem essa cidade aqui Mas Olha aí a belíssima Companhagem Pra vocês Bora subir pra mostrar melhor lá de cima A Andres errou o lado pra variar aqui, ó Não é isso Quem conhece sabe que o GPS aqui é problema, viu? Sauron, olha aí Tá vendo aí? Mais uma vez Assim, vai começar a subida Pela parte externa da torre Ó, e aqui do alto da torre dá pra ver Cristiano é esse complexo aqui De casas e estabelecimentos, né? A entradazinha é por aqui, ó Olha aí a entrada Você entra aqui E aí tem acesso ao complexo Bem organizado É como se fosse uma vila Dentro da cidade de Copenhagen É, toda essa parte aqui, ó Verde Existe até um mapa próprio lá É E segue aqui A imagem desse rio aqui, ó Vai até ali, ó Legal, né? A gente chegou aqui no topo, ó Como vocês podem ter noção Só cabe uma pessoinha aqui Agora é minha vez Ó, e aí a escadinha vai Até a pessoa mais magrinha Conseguir entrar aqui Olha isso, minha gente Que coisa linda Sem comentários pra Copenhagen Nossa senhora Muito, muito lindo Agora a gente tá procurando um canto pra comer A gente tá só com o café da manhã Que foi um apoio, né, André? Vamos ver o que a gente acha aqui Copenhagen, por si só Toda a cidade é um pouco cara, né? E principalmente aqui nesse ponto turístico As coisas não são muito baratas pra você comer É legal você ir, conhecer, tomar uma cervejinha Só pra apreciar aqui o local Como a gente fez no primeiro dia Mas pra comer, pra matar a fome aqui É melhor procurar locais alternativos Esse aqui sem dúvida é um dos maiores cartões postais de Copenhagen É o bairro Nehav Não sei como se diz em dinamarquês Mas é esse conjunto de casas coloridas, né? Em alguma dessas casas aqui Há muito tempo atrás morou o escritor famoso Por vários contos Que é o Hans Christian Andersen E por isso o ponto também é bastante visitado Antigamente isso aqui consistia em um porto E hoje ainda funciona como porto Mas não como antigamente E hoje o pessoal vem aqui Principalmente pra comer, tomar uma cerveja Porque tem muitos restaurantes, muitos bares aqui Ao longo desse canal Outra curiosidade aí Como a cidade plana Facilita muito a locomoção de bicicletas Aqui tem muito mais bicicletas do que habitantes Em média são duas bicicletas pra cada habitante aqui Não tem mais bicicletas do que Amsterdã, com certeza Em todos os lugares que você olha É esse texto E muitos tipos de bicicleta Bicicleta elétrica, bicicleta antiga, bicicleta nova Bicicleta que leva cachorro, bicicleta que leva gente Bicicleta que leva tudo Tá aí, ó Abri na marca E seu transporte Esse aqui é o museu de arquitetura Vamos dar uma olhada Olha aí que legal Esse mapa de Copenhagen Bem detalhes Dá pra ver como a cidade é plana Por isso que tem tanta bicicleta, né Como eu falei aí Apartamento bem planejado Acabando de entrar aqui na livraria No principal, tá tendo um evento ali Legal, aqui a galera chega na biblioteca Pra tomar uma cervejinha Se descontrair Gigante aqui Muita arte espalhada Tem um ponto Ligando os dois prédios Passando por cima dessa avenida Olha a arquitetura desse lugar Impressionante, hein galera Essa parte aqui já deve ser mais antiga Acho que deve ser a parte da biblioteca em si, né Ali embaixo parece que tá tendo um tipo de evento Alguma coisa assim Como se bebe E a parte do bar também Lá embaixo Bar e cafeteria, né Aqui deve ser mais a parte de estudos E a biblioteca própria metrita Vamos lá É, realmente aquela parte É a parte da biblioteca original A gente confirmou mais Porque o pessoal tá lá estudando Vamos respeitar a privacidade deles Mas é basicamente isso aqui Essa aqui É a parte antiga E essa aqui É a parte nova Eles desligaram os prédios E ficou Esse prédio gigantesco Aqui Vem no coração de Copenhagen Bom, esse aqui é o prédio da biblioteca de fora Nesse lado direito Que é o mais moderno Que a gente tava Agora parece que faz um shopping center Tem uns praças de alimentação O pessoal tá arrumando café ali E lá Como vocês podem ver O mais antigo ali É onde É a biblioteca original Onde a galera tá lá estudando E eles tão fazendo ali Só a parte da fachada ali Que é mais moderna Dá pra notar aqui E daquele lado ali É o museu de arquitetura Onde a gente tava lá Então galera A gente vai encerrando mais um vídeo aqui Dessa vez em Copenhagen A capital da Danmarca Realmente é tudo isso Que vocês viram aí nas imagens É uma cidade assim Muito linda E de tirar o fôlego realmente Pra todo canto que você olha Tem uma paisagem bonita Um prédio histórico bonito Então A vontade que tem é de tirar foto de tudo Registrar tudo E gravar tudo E até 2025 Ela pretende ser a primeira cidade Totalmente livre de emissão de carbono Por isso que vocês viram aí Tantos carros elétricos Eles tentam diminuir ao máximo A emissão desses gases Que poluem o meio ambiente E é mais uma atração aí Para essa belíssima cidade Além de ter sido eleita Agora em 2023 A capital mundial da arquitetura Pela Unesco E nada mais do que justo Então Vamos encerrando o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí Para fortalecer Compartilhe com a galera E lembre-se De se inscrever aí no canal Valeu galera Até a próxima cidade Tchau